O que? Bom trabalho, está tudo bem? Sim, está tudo bem. E agora, o que estamos à espera depois? Estamos à espera de entrar no pavilhão. Para quê? Para marcharmos. E para? Ganharmos. E chorarmos. Vindo para trás? Vamos arrebentar. Vamos arrebentar com o pavilhão. Vamos arrebentar para ali. Vamos arrebentar para vocês. Vamos arrebentar com o pavilhão. Vamos arrebentar com o pavilhão. Yeeeeeee!